Há algumas semanas atrás, nossa equipe esteve na SOC de Carmo do Rio Claro. O motivo foi ver os trabalhos da Terceira Idade Carmelitana, que havia se tornado instituição de utilidade pública. As meninas, realmente satisfeitas de participarem da vida social da cidade, pois como instituição, estão a serviço da comunidade. Já começando com o pé direito a esta nova fase, no último domingo realizaram uma tarde de confraternização na sua sede. E para enganecer ainda mais esta tarde, contou com a participação de grupos da Terceira Idade das cidades de Nupuranga e Franca. E ainda mais com a presença da sociedade. A SOC ficou lotada. Primeiro, um almoço com feijoada, macarrão, frango, enfim, todos satisfeitos com aquela deliciosa comida. Durante o almoço, a dupla Carmelitana, Éden e Henrique deram requinte a mais, com músicas que agradaram a todos. E quem não gosta de uma boa refeição, acompanhada de uma boa canção. Mas ali a tarde estava apenas começando. As pessoas estavam bem animadas, pois depois de um tempo, a coordenadora da Terceira Idade, Carmelitana, prometeu um bom forró para animar a todos. Ângela, que faz este belo trabalho, comenta sobre o evento e salienta da importância da troca de sabedoria entre as pessoas. É a primeira vez que nós estamos recebendo a Terceira Idade de fora, né? Então nós estamos recebendo o pessoal de Nupuranga e Franca. Então, para nós é uma alegria muito grande poder fazer esse intercâmbio, né? De pessoas da mesma idade, trocar ideias, eles chegam com seus representantes. Então isso, para mim, é uma alegria muito grande poder fazer esse evento, né? Que eu acho que é um evento muito importante, tanto para a Terceira Idade daqui, como o pessoal de fora que estão aqui, pela união, pelo conhecimento, pelas trocas de sabedoria, de conhecimento. Então isso, para mim, é muito gratificante. Fim do almoço e começaram as apresentações. Primeiro, o coral das meninas de Carmo do Rio Claro, que arrancaram muitos aplausos dos presentes, com músicas antigas e que nunca são esquecidas. Música Até desfile de Miss Terceira Idade aconteceu. Representantes de Carmo do Rio Claro, Nupuranga e Franca, fizeram um grande sucesso na pista. Música Amor, vou te pedir uma coisinha Os representantes da cidade de Nupuranga e Franca estavam muito satisfeitos por estarem em Carmo. O senhor Antônio, feliz e já esperando a visita de Carmo do Rio Claro em Nupuranga. O senhor João, triste pela falta de apoio em sua cidade, mas ambos com muita gratificação pelo dia que passaram. Eu fiquei muito satisfeito, meu grupo ficou muito satisfeito ainda de ter tido. E o evento foi maravilhoso, nós ter chegado aqui, a recepção do povo de Rio Claro, foi um prazer. Porque é um povo que foi muito bem recebido e calorosamente nos agradou o máximo possível, né? Nosso prefeito não olha da terceira idade, nosso prefeito não olha de fazer uma sede social. E os prefeitos da cidade Franca, eles não fazem parte da cidadania, eles não ajudam os aposentados, foi aqueles que ajudaram a construir o Brasil, precisariam de ser mais humanos. Como não podia faltar, tanto homem quanto mulheres da boa idade mostraram o que sabem fazer e bem, que é arrastar o pé, o forró, dois pra lá, dois pra cá e a pista lotada. O domingo foi bastante agradável, a satisfação das pessoas era visível. Um grande evento que marcou o início da Instituição Carmelitana da Terceira Idade, instituição que com certeza começou com o pé direito. A integração foi o que podemos conferir nessa tarde de domingo aqui em Carmo do Rio Claro. A terceira idade não apenas de nossa cidade, mas de Franca e Nupuranga estão de parabéns pelo seu belíssimo trabalho, dando valor na boa idade. Rodrigo Ferreira para o Jornal TV Repórter. Jornal TV Repórter.